Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo, e aí tudo beleza? Mais um videozinho aqui na rodovia Hoje o vídeo vai ser bem rápido mesmo para esclarecer a dúvida de um inscrita Acredito também que seja a dúvida de várias pessoas que querem andar de bis aí na rodovia E querem saber se a bis, ela balança muito com o vento, né? Com a força do vento na rodovia Ah, dá zero aqui Eu vejo aqui no canal que tem uma parcela significativa de pessoas que querem andar de bis na rodovia, na BR Mas tem dúvida ainda, isso serve para todos Porque basicamente são o mesmo peso Vai diferenciar o peso do motor As carenais são basicamente a mesma coisa, chassi E balança bastante Se você tiver garupado, com certeza vai ser mais diferente Mas se você estiver sozinho, balança muito, turma Principalmente se você estiver pegando vácuo de caminhão Eu aconselho você a não ficar muito próximo de caminhão, né? Carreta, manter uma certa distância Por conta do vácuo, ela vai balançar muito E para quem pensa em pegar a rodovia aí, já sabe, né? Questão de velocidade vai depender da bis que você tem aí A bis 125 é bem melhor em questão de velocidade Mas em questão de balançar muito em rodovia, né? O vento forte Tem hora que quando bate aquele vento forte A moto chega, vai de lado assim, ó Você se sente empurrando para o acostamento Você se sente ali puxando, o vento lhe puxando É muito leve essa moto aqui Proposta não é para estar em uma rodovia, né? Então, se você for viajar de bis, você tem que tomar cuidado com essas coisas Porque Ela balança bastante, né? Se é uma moto maior, uma moto mais potente Uma moto mais pesada Agora está ventando tanto que eu já estou sentindo aqui, ó Quanto mais aumenta a velocidade é que, né? É que balança mesmo É um videozinho rápido, eu espero que Fica aí essa dúvida esclarecida Ela balança bastante E uma velocidade bacana para você viajar Se for de bis 100 aí, no máximo 90 Que é o que essa moto consegue puxar sem dificuldade Você consegue viajar aí de boa, né? Questão de só ter paciência que dá tudo certo aí nas viagens, certo? Agora aí, muito cuidado, viu? Porque o vento bate forte mesmo, mas chega faz isso Ela vai puxando, você senta, ela empurrando mesmo O vento empurrando com força Enfim, aí deixa o like no video Só lembrar vocês que vocês estão esquecendo do like E aí está me quebrando, né, turma? O YouTube vai entender que esses videos não são relevantes, né? Para demais pessoas E acabar nem divulgando e a retenção cai E aí, como a gente tem aqui, me quebra na emenda Se inscreve no canal aí E até os próximos videos Valeu, fui!